A economia portuguesa precisa de imigrantes. E precisa porquê? Porque há certas tarefas. Pague-se o que se pagar. Os portugueses não aceitam tratar. E isso é só com imigrantes que conseguem. Estou a falar da distribuição ao domicílio, dessas redes, como é que se chama isso? Essas entregas de comida. Comidas e coisas assim. Estou a falar da agricultura intensiva ou da agricultura em condições penosas. Portanto, o que o doutor Judas defende é que Portugal deve aceitar importar cidadãos de países que se sujeitam a trabalhar em condições subhumanas. Portanto, prescindindo da sua dignidade em detrimento dos portugueses. O que o doutor Judas defende é que há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. O que o doutor Judas defende é que se justifica importar cidadãos para os escravizarmos em Portugal. Ao invés de implementarmos políticas que respeitem a dignidade dos portugueses.